Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um programa Texas Mais aqui no Texas Clube de Tiro. E hoje eu quero apresentar uma novidade até, nós ficamos de mostrar essas armas, esses lançamentos no último programa da semana retrasada, porém a gente não tinha recebido ainda e agora a gente tem aqui os lançamentos que é a G3, a G3C da Taurus, que eu acho que hoje é o projeto mais moderno que nós temos no país. Mais uma vez eu trouxe o Eduardo para falar das armas aí conosco. Eduardo, o que você tem a nos falar sobre esses lançamentos? E aí pessoal, tudo bem? Seguinte, esses lançamentos eles vieram renovar aquilo que já era intrínseco da indústria nacional aqui no nosso cenário brasileiro de tiro, né? Trouxeram também uma plataforma nova que está desafiando a mesma pegada da G2C, agora nós temos a G3C, que é uma versão atualizada da nossa G2C, que ela vai estar contando com alguns upgrades bem bacanas. ela ainda vai continuar sendo uma arma de fogo com um carregador de 12 munições, ela vem com dois carregadores na caixa de 12 munições, só que agora ela contém muito mais coisa nessa pequena embalagem aqui, ela vai conter um gatilho melhorado, que foi muito melhorado em relação às gerações anteriores, vai conter um aparelho de pontaria novo que é muito bacana, eu gosto muito, particularmente é meu tipo favorito de pontaria, que é só dar o ponto branco lá na frente e atrás um completo blackout, e também vai ter o sistema principal que é a atualização, que está sendo o que todo mundo aí está gerando debate né, está comentando, que é a instalação de reddotter, o sistema Toro Taurus Optics Ready, que seria o sistema de miras da Taurus, que vem aqui em cima dessa plataforma G3 e G3C. Observei também uma característica aqui entre as duas, a alça e massa mudou também. Mudou, agora toda a alça e massa padrão da G3 está vindo com o mesmo encaixe que as armas da Glock vêm né, então fica muito mais fácil, caso você queira trocar teu aparelho de pontaria, fica muito mais fácil você encontrar no mercado um aparelho de pontaria mais moderno. O aparelho de pontaria da Glock, Glock no caso, ele encaixa? Encaixa aqui, tanto da Glock original, quanto todos os outros da Glock que você vai encontrar no mercado, vão encaixar na G3 e na G3C. E também já falando sobre a G3, a G3 aqui vocês podem comparar que ela é um pouquinho maior do que a sua concorrente, eu vou colocar aqui o carregador de 15 munições, a G3 já diferente da G2, ela vem com carregador de 15 e um carregador de 17 munições. Quando você compara uma do lado da outra, você consegue perceber que a G3 tem uma leve vantagem de um dedo de empunhadura e um dedinho de cano. Então você tem uma pequena vantagem ali, que é para estar pegando uma filosofia de uso um pouquinho melhor. Essa arma aqui eu considero uma arma excelente para quem está comprando a primeira arma, porque aqui você vai ter uma arma que é boa para o porte velado, boa para a competição e boa para a defesa residencial, então é uma arma que faz muitas filosofias de uso. Alguns programas atrás a gente falava sobre filosofia de uso de cada arma, essa é uma daquelas armas que tem uma filosofia de uso que consegue abranger várias regiões, várias áreas né. Tem uma arminha bem bacana, tem um carregador de 15 e um carregador de 17 na caixa, deixando ela um pouquinho maior ainda para quem tem uma mão um pouquinho mais grande, porém está completando uma empunhadura completa. Ela acompanha também um trilho Picatinny padrão Taurus, onde você pode estar encaixando lanternas e acessórios, lasers, o que você quiser. A G2 também tem esse trilho, só que ele é um pouquinho menor, então não é todo tipo de acessório que vai estar encaixando aqui, mas ainda fica show de bola, caso você queira colocar uma lanterna, um laser ou qualquer acessório possível. Eu acho até inclusive que essa G3 vai ser um grande lançamento, não tenho dúvidas que vai ser a arma mais vendida nos próximos tempos pela Taurus. Com certeza, eu inclusive quero pegar uma, achei essa G3 muito confortável, tem uma empunhadura muito boa, infelizmente ela só vem com dois carregadores, mas como é uma arma da indústria nacional, você consegue encontrar esse terceiro carregador por um preço bem bacana aqui no Brasil. Então é uma arma muito bacana, principalmente para quem quer colocar um reddote nela. Lembrar a todos também, nós temos não só a G3, mas a G3C também pronta entrega, a venda disponível aqui no clube. Ainda não temos a arma de demonstração aqui, mas ambas estão pronta entrega para venda aqui no Texas. Bom, voltamos aqui, eu queria que o Eduardo tirasse algumas dúvidas aqui para nós. Um comparativo entre a G2C, um sucesso de vendas aí da Taurus, e a G3C também. E lembrar todos também, todas as armas foram conferidas, estão frias, tá? Antes do programa aqui e durante, então está bem seguro. Eduardo, quais as principais diferenças aí entre as duas? As duas compartilham a mesma filosofia de uso e o mesmo tamanho, né? São literalmente irmãs aí quase gêmeas, com diferença de alguns meses para alguns anos aí, para a gente ter um lançamento de uma em relação à outra. O que vai mudar bastante em relação a uma outra, é que a G3, ela tem uma ranhura, uma empunhadura muito mais agressiva em relação à G2C. Obviamente essa ranhura, ela com o tempo de uso, ela vai desgastando, só que ela é bem mais agressiva em relação à outra. Também aqui, as usinagens no ferrolho dela, agora ela tem usinagem no ferrolho na parte da frente, onde você pode estar fazendo uma checagem de munição ou até mesmo ciclando o ferrolho pela parte da frente, quanto pela parte de trás. Na parte da frente aqui, tem muito atirador que tem a mão muito grande, que prefere fazer a checagem aqui pela frente. Vai da opção de cada um. A opção mais clara que mudou entre uma e outra foi o aparelho de pontaria, que agora vem com o aparelho de pontaria padrão Glock, e também a capacidade de você estar podendo colocar um Red Dot na sua arma de fogo. Sem fazer nenhuma usinagem por fora, sem contratar um armeiro para isso. Legal, legal. Bom pessoal, mais uma vez quero agradecer a todos aqui. Eu também quero deixar aqui o nosso contato, o contato da TV Guaratuba, para as pessoas quiserem nos mandar sugestões, dúvidas. A gente está aqui para falar de armas, para falar de legislação, nós vamos ter um programa também de legislação. Enfim, qualquer dúvida, qualquer sugestão, só mandar para a gente, que a gente vai estar preparando aqui o programa para vocês. Bom, Eduardo, quero te agradecer mais uma vez aqui, as explicações, a presença aí. E pode ir, pode agradecer, pode falar. E aí pessoal, muito obrigado de novo pela oportunidade, João. Muito obrigado de novo pela oportunidade, Emerson. Precisando de qualquer informação a respeito, vocês podem estar comunicando aqui o Texas, ou também indo até o meu Instagram, arroba Rainza Eduardo. Você vai estar encontrando várias informações e vários vídeos sobre armas de fogo, beleza? Beleza! Vamos lá. Bom pessoal, mais uma vez muito obrigado. Lembrando a todos, Texas Mais toda sexta-feira, 21 horas, na TV Guaratuba. Muito obrigado. O Texas Clube Escola de Tiro oferece aos seus usuários e filiados uma estrutura de primeiro mundo, certificada pela normativa da Polícia Federal, Exército Brasileiro e DEAN, entidade da Polícia Civil. Contamos com uma pista de tiro com 20 metros de distância, totalmente segura com fechadura eletrônica por senha ou tag, sistema integrado de câmeras, alarme, isolamento acústico anti-chama, em um total de 8 boxes de tiro equipados com exaustor, iluminação individual, transportador eletrônico de alfa individual, proporcionando um treino com máxima qualidade, comodidade, conforto e segurança. Contamos com auxílio e prestação de serviços de instrutores profissionais para cursos, laudos e avaliações junto à Polícia Federal e Exército Brasileiro, inscritos e credenciados ao Exército Brasileiro e Polícia Federal, sempre seguindo à risca todas as normativas e protocolos da Polícia Federal e Exército Brasileiro. Salas de aula climatizadas para cursos, meeting e palestras, área de churrasqueira, cozinha, para afiliados, além dos serviços de assessoria, despachante, em várias demandas de processos envolvendo armas de fogo, concessão de registro junto à Polícia Federal, concessão de CR junto ao Exército Brasileiro, transferências de armas de fogo e renovação de registro de armas. Nosso clube também estará neste ano trabalhando com agenda de eventos e competições da CBC, Taurus, Confideiração Brasileira Paranaense de Tiro Esportivo, além de exposições agendadas de empresas nacionais e internacionais. Venha conhecer nossa estrutura e torne-se um filiado do Texas Clube de Tiro. Agende seu curso conosco. Informações pelo telefone 419-9842-9809. Legenda Adriana Zanotto